E o tema, por favor, assistência médica, a pergunta. Essa é a última etapa dessa rodada, tá? É, dessa vez, tirar uma, por favor. O Ibascaf não funcionou com assistência médica durante um pedido para seus associados que pagaram por um serviço que não aconteceu. O senhor devolverá esse dinheiro ao filiado? Bom, primeiramente, se os associados, os filiados do Ibascaf pagou por um serviço e não teve, é código de defesa do consumidor, não é verdade? Tem que ser devolvido o dinheiro. Primeiro, a administração pública não pode ser caloteira, não pode pegar o dinheiro e não cumprir ao fim que ele se destina. Se ela cobrou, ela teria que prestar o serviço. Não prestou, tem que ser devolvido o dinheiro. Isso aí, obviamente, será identificado através de um processo minucioso de auditoria. Agora, vejam só, se nós estamos falando aqui da gestão pública, estamos falando da saúde, estamos falando da educação, estamos preocupados com assistência médica, é mais uma prova de que nem nós confiamos nos nossos postos de saúde, nos nossos médicos da nossa cidade, que não nos atendem. Então, vejam só, é mais uma razão para que o gestor tenha responsabilidade. O funcionário público se faz valer de um plano de saúde, quando, no meu conceito, na minha opinião, funcionário público, político, não tinha que ter sequer plano de saúde. Por quê? Se o município fornece isso, o Estado fornece, é de nossa responsabilidade que aquilo funcionasse. Agora, se vejam só, nosso prefeito deve ter plano de saúde internacional, vai ser atendido lá fora. Os políticos, todo mundo tem seu plano de saúde. Eu tenho meu plano de saúde, mas não sou empresário. Não é às custas do dinheiro público. O plano de saúde do funcionário público, para mim, é um dos grandes absurdos que eu escuto. Uma vez que o município, hoje, tem postos de saúde, para tudo que é lugar, tem hospitais, gasta-se uma fortuna, uma fortuna maior do que a educação, é gasto na saúde. E ela não funciona. Por quê? Porque a saúde é uma daquelas válvulas de escape da corrupção. Então, eu digo o seguinte, ela me perguntou se o dinheiro será devolvido. Eu não sou caloteiro. Se eu for o prefeito dessa cidade, o que é de vocês será dado a vocês. Esse dinheiro não é do político, não é do prefeito, não é dos vereadores. O dinheiro é de vocês. Se vocês pagaram, esse dinheiro é de direito de vocês. Isso não é favor. Isso não é uma pergunta nem que tinha que ser feita. Isso tinha que ser cobrado, exigido por vocês. Agora, a inversão de valores é essa. Somos obrigados a pedir favor para nos dar o que é nosso. É isso que eu não concordo. É por isso que eu falo. Eu não consigo fazer política desse jeito. Eu não consigo. Às vezes eu me exalto. Por quê? Eu sou um ser humano. Eu sou pessoas igual a vocês. Eu não consigo entender isso. Me perdoem. Obrigado. 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 Obrigado.